E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Canho, eu sou um dos co-criadores, junto com o Fabiano Neves, da série The Fear and Cursed. O The Fear and Cursed é um velho oeste pós-apocalítico, onde mais de 90% da água simplesmente desapareceu da noite para o dia E já se passaram 70 anos e a humanidade vem se adaptando a essa falta d'água E uma das maneiras que as pessoas acharam para sobreviver foi começar a apostar no oculto, a apostar em lendas, maldições, folclore E é nesse mundo cheio de maldições que a gente conhece a Ruiva, que é uma caçadora de maldições Os Corvos de Manaulana é uma minissérie de seis edições, é a primeira aventura completa da Ruiva E traz a personagem título contra os Corvos terríveis do mal que raptam criancinhas na calada da noite Eu e o Fabiano, nós já lançamos aqui mesmo no Catarse a edição número 1 e a edição número 2 E agora a gente está aqui, de volta à plataforma, para lançar as edições 3 e 4 E no comecinho do ano que vem a gente vai ter mais uma campanha para fechar o arco com as edições 5 e 6 Como sempre, vocês podem ver as nossas recompensas aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito A gente tem combos com as duas primeiras edições, inclusive a primeira edição esgotou Então essa é a primeira oportunidade que a gente está dando para os novos apoiadores embarcarem nessa série Você pode comprar em combo as edições 1, 2, 3 e 4 ou as edições 1, 3 e 4 Porque eu sei que muita gente acabou comprando a segunda edição e acabou pulando aí a primeira Muito obrigado por virem conferir aqui o nosso material Espero que vocês curtam, espero que vocês se apaixonem pela ruiva e por esse mundo dela E embarque nessa aventura Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, comentário Tem a aba aqui de comentários no próprio Catarse Ou pode me procurar no Facebook também, Felipe Canho, ou no Instagram Eu tento responder todo mundo, responder todas as suas dúvidas E é isso aí gente, espero que a gente tenha mais uma campanha de sucesso Com mais metas estendidas para a gente poder entregar um produto bem legal e diferenciado para vocês Muito obrigado gente, valeu mesmo Tchau 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 Tchau